Quais as vantagens de um carro com bancos elétricos? Se você não sabe, eu estou diante de um aqui que inclusive tem três memórias. Eu vou te ensinar a configurar se você ficar comigo até o final. Então, vamos lá? Eu estou diante da Mercedes C250 2015 com apenas 80 mil quilômetros rodados e o carro está igual a zero quilômetro. Por que você deve assistir e permanecer comigo aqui até o final desse vídeo? É exatamente porque eu estou aqui dentro da Luiz Intermediações, a loja que vai proporcionar para você a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil. Claro, a qual eu sou o fundador. E essa marca todinha aqui foi construída com todo carinho exatamente para que você venha viver a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil. E eu tenho uma ótima notícia. Nós temos a logística pronta para o país inteiro. Mas chega de papo, vamos lá para eu te mostrar agora como que funciona o banco elétrico do carro. Então, a primeira coisa que é muito interessante nesse carro e que a Mercedes sempre preza muito por qualidade em tudo aquilo que ela faz, conforto e dar um aspecto cada vez mais prêmio para os seus veículos. O que ela fez? Ela fez isso aqui. Está vendo esse desenho aqui todinho? Cada uma dessas partes do banco são elétricas. É isso mesmo. Luiz, você está falando que o encosto de cabeça é elétrico? Estou, estou falando. Inclusive, está vendo aqui? Pega aqui de perto. Mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui para trás, mexe aqui para frente ou para trás. Tudo isso daqui são partes do banco. E tem mais. Aqui do lado, de forma elétrica também, é o seu ajuste lombar. Está vendo bem aqui? Está bem escuro, mas dá para ver aqui. Olha lá. Vai dar uma iluminada aqui para você, para você pegar esse take exatamente de onde é o ajuste lombar do carro, que também é elétrico. Então, cada um desses pontos você pode ajustar para três pessoas. Vem cá, olha só. Está vendo aqui? Um, dois e três. Então, como que funciona? Na hora que você pega para poder fazer a configuração, colocar o banco do jeito que você quer, vamos dizer que você tenha três motoristas e três passageiros. Como assim, Luiz? Vamos dizer que seja uma família de apenas três pessoas. Então, todos dirigem o veículo. Só que também vão no banco da frente. Você tem seis opções para você registrar e gravar o banco do jeito que você quer. Para ao invés de toda vez que alguém entrar, você ficar ajustando, uma vez só, você faz, grava e o banco, como é elétrico, automaticamente ele vai se ajustar para você. Vamos lá, porque eu vou te mostrar agora. Então, como que funciona para você fazer a sua configuração? Primeiro, eu quero te mostrar o resultado final. E esse carro ainda tem um item muito legal. Sabe o que é? O volante dele também é elétrico. Então, eu vou apertar a posição um e dois para você entender na prática como que funciona. Vamos lá? Ó, filma ali o banco. Exatamente, eu estou apertando aqui a posição um. Vamos dizer que seja uma pessoa aí mais alta. Olha que interessante que o carro faz. Olha, ele abaixa, chega para trás e ajusta sozinho, inclusive no extensor de coxa ali, ele mexe. Agora eu vou para a posição dois. Chega para trás da câmera que eles vão ver o volante mexendo. Olha só. Posição dois. Olha ali, ó. Volante mais alto. E você já vê que a base do banco também levanta para uma pessoa menor. Olha só que interessante. Olha o conforto. Ao invés de você ficar quebrando a cabeça pensando sobre como fazer isso. Agora vem aqui. Olha só. Como que faz para você fazer essa configuração? Basta você clicar nessa tecla M aqui embaixo, depois do banco novo configurado que você quer, e você vai clicar depois na numeração que você deseja colocar no carro. Então, por exemplo, eu separei para mim M3. Na hora que você faz isso, depois que você já está com o banco do jeito que você quer, apertou o M, apertou o 3 e segura. Ele vai sair um som simples, assim, sonoro. Só isso. Já prova que ele foi configurado. E como que você testa, mudando qualquer coisa no botão aqui, e depois você clica de novo apenas a posição, o número, 3, e aperta e segura. E aguarde. Você vai ver que ele vai voltar da forma a qual você registrou. Olha que facilidade. De verdade, eu quero a sua opinião nos comentários, para ver se realmente vale a pena pagar a mais, para você ter um carro com um conforto e um luxo desse. E, claro, uma das coisas que vai te dar garantia para você adquirir um veículo, diretamente aqui na Luísa Intermediações, é você exigir laudo cautelar. E não pode ser qualquer um, porque, incrivelmente, tem diversas pessoas aí por aí, vendendo laudo de tudo quanto é maneiro. Mas como eu estou preocupado com você, e quero que você realmente viva a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil, adquirindo na loja que eu sou o fundador, a primeira coisa que eu quero te passar é segurança também sobre o produto que você leva. Porque nós temos a logística pronta para o país inteiro, e ainda utilizamos o Union Solutions como a nossa vistoria. Como é que é, Luís? Isso mesmo, Union Solutions. Procure e busque laudos cautelares, inclusive consultas para o seu carro, que tem essa base de dados mais completa do Brasil. Então, o que eu quero trazer para você é isso. E, óbvio, ative as notificações, inscreva-se, deixe seus elogios, dúvidas, sugestão, e, quem sabe, ele pode acabar se tornando um vídeo aqui no nosso canal. Um abraço, até mais. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.